E aí pessoal, Duster pronta, fiz um vídeo no sincronismo dela pra poder postar no grupo aí e postar também no Whatsapp, tá pessoal? Pessoal, vou postar esse vídeo aqui agora, esse vídeo foi gravado bem rápido, foi gravado no celular de Pedro Henrique, tá? Faltou o final, tá? E o final dele eu vou acabar gravando agora, peraí. Então vocês não ligam pra bagunça, tá pessoal? Porque tá complicado, reformar e trabalhar no mesmo local, caralho velho, que negócio difícil mano, tá foda. Eu tô louco, eu não consigo dar atenção no grupo, tá uso, tá uso, nossa senhora, tá difícil, mas tá se ajeitando, tô arrancando as coisas, Essa esfiarada aí tudo vai sair, aí vai ficar nesse carrinho, eu vou trocar aquela bandeja ali de cima por aço inox, né? Essa bandeja aqui, eu vou mandar fazer uma de aço inox, tá? Essa sujeira. Aí vai arrancar tudo isso aqui, né? A gente vai trazer a instalação pro baixo aqui, né? Aí vai ter mais esses fios soltos, nem nada, a gente vai fazer uma instalação razoavelmente alta, né? Então eu vou fazer de aço inox, vai vir até aqui, ó, 90 de altura, tá vendo? Vai descer até 55, né? E aqui 30, então vai fechar bem aqui, pra não sujar, pra não acontecer isso aí, tá vendo? Vai fechar tudo, aí a gente vai fazer grafiar, tem tudo aqui, vai trocar o piso, então tá uma zona, aí tá isso aqui, também foi tudo que foi trocado da Duster, trocou o bico de partida frio também da Duster, que tá ruim, é... Nossa, isso aqui tá um caos, e eu fico nervoso, velho, eu sempre vivi arrumadinho aí, ficando essa bagunça, eu fico nervoso, fico doido. Então tá bom, né? Tem uma espécie da Duster, que é o bico de partida frio, né? E aqui os anelzinhos que trocou, aquele bico ali, eu nem sei que porquê bico que tá fazendo aqui. Que bico é esse agora? Ah, esse bico aqui é que eu fiz compressão relativa, e compressão relativa não, eu fiz teste de compressão pra sincronismo, pra fazer o vídeo, que vocês vão ver já já, e eu pus ali, pra não perder tempo pra ligar a deca, tá? Então isso aqui é o TPMX, tá? Pra quem não conhece, isso aqui é o TPMX. Então vamos lá, isso aqui é o bico que a gente trocou lá do borracheiro, foi trocar o pneu, e quebrou o bico. E tá acontecendo demais, né? Aqui dentro tem uma bateria interna, né? O que acontece, ele quebra esse bico aqui, ó, né? Isso aqui fica preso lá na roda, lá, quebra o bico aqui, aqui é onde entra o ar pra ele poder medir. Tá bom? Aqui entra o ar pra ele poder medir a pressão, temperatura do pneu, essa coisa toda. Tá? E ele quebrou esse biquinho aqui, ó, um pedacinho até deixei aqui. Eu vou deixar isso aqui pra me levar pro curso, pra quando eu, durante a, na hora que eu vou apresentar os equipamentos, eu poder apresentar, como eu apresento todos os scanners, agora eu tenho um sensor pra poder, aí não precisa ir até o carro, eu uso ele pra mostrar como é que é, né? Então o que acontece, na linha GM, existe um procedimento, que vocês viram aí. O vídeo tá corrido, eu tava gravando com o celular de PDR, que tava um perigo total. Então o que acontece, no vídeo que vocês viram aí, que vocês vão assistir, depois desse aqui, vocês vão ver que eu explico tudo direitinho como que faz o procedimento, né? E o que acontece, existe um procedimento da GM que é assim, ó. Quando, por exemplo, você troca a bateria, né? Ou, por exemplo, o pneu murchou e sem o cheio, ou desmontou pra, por questão de, de, por questão de, pra tampar um furo, alguma coisa, às vezes pode acontecer de trocar uma bateria, às vezes pode acender a luz. Aí existe esse procedimento que é feito lá na linha GM. Qual que é o procedimento? Você vai em menu, pneu, segura o botão, né? Dá a seta ali, aí ela buzina, pip, pip, né? Quando ela buzinar duas vezes, né? Você murcha e enche um pneu, ele reconhece. Murcha e enche outro pneu, ele reconhece, ele reconhece, ele reconhece. O problema é, quando você troca um sensor desse, em alguns casos você não consegue fazer, sem tá com o scanner e com o TPMX junto, certo? Por que que eu vou explicar por que que ele não dá? Vou explicar agora, por que? Porque nessa parte que eu ia explicar isso lá no vídeo, o que aconteceu? Acabou a memória do celular do PDH. Então, no caso lá, você vai em substituir sensor, né? Aqui. Só que aqui não. Pra não perder tempo, a gente vai aqui, ó, no ajustar rotação. O ajustar rotação, pra que que é, pessoal? O ajustar rotação é pra você poder... Pra você poder... Quando troca, vai fazer rodízio de pneu. Então aí você tem que identificar que foi trocado os pneus, né? Pra você poder... Pra você poder informar pro carro que o pneu que tava na frente foi pra trás, tá? E tem tudo essas novelas aí, tá bom? Então eu vou explicar pra vocês agora como funciona com o TPMX. Então vamos lá. Além de várias funções, né? Eu posso vir aqui, ó, eu vou aqui em testar a pressão. Testar a pressão, você vai ler o sensor e ver a pressão que o pneu tá. Rotação é pra você poder, quando toca os pneus de trás pra frente. Substituir sensor, isso é o que a gente fez lá no carro, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai na mesma função, só que ao invés de você murchar e encher o pneu, você vem com ele e faz aquilo que a gente fez lá passo a passo. Aí, por exemplo, quando ele começa pela roda dianteira esquerda, aí você faz... Quando ele identifica, ele faz... Aí ele acende a seta do lado oposto, né? Dianteira direita, aí você vai lá e ele... Aí ele acende a outra seta... Aí vai na outra roda... Aí quando você faz a última roda, ele faz... É da hora. Ele dá uma buzinada, mais duas, sinal que ele programou todo o sistema. A luz já apaga, em alguns casos você precisa entrar com o scanner e apagar, mas na grande maioria já apaga, tá? E se tiver algum sensor ruim, ele detecta, tá? Esse aqui é o procedimento que vocês viram no vídeo aí, que vocês vão ver mais pra frente, tá? Tem uma outra função aqui, ó... Tá? Que é teste de... Meu Deus... Que é teste... Aqui, ó... De alarme, né? Teste de chave, eu vou fazer isso aqui, ó... Tá? Vamos entrar em Chevrolet... Aí eu vou apertar aqui, ó... O controle do meu carro, ó... Vocês vão ver, ó... Olha lá... Verde... Aperta de novo... Olha lá... 433 MHz de sinal... Aperta de novo... Apertar, né? Pra nós reconhecer aqui... Viu lá? Vamos voltar... Vamos entrar de novo... Ó... Tá vazio... Vou apertar, ó... Viu? Ele reconhece... Tá? Tem umas outras funções aqui, ó... Desbloqueio do sensor... Redução... Desbloqueio do sensor... E... Treino e início rápido... Uma função básica que ele tem... Reaprendizado, tá? Isso aqui é pra ele reaprendizar o sistema de sensor de roda... Tá? Quando ele perde os parâmetros... Por exemplo... Quando você troca uma bateria, alguma coisa, tá? E aqui é configurações e atualizações... Então vamos testar a pressão? Vamos... A gente vai entrar aqui... Vou entrar no Sonic mesmo... Tá? E o que eu vou fazer, ó... Ele vai escolher a roda... Eu tô aqui, ó... Encostado no meu sensor... Aí eu vou pedir aqui, ó... Aperte para testar... Esse aperto aqui, ó... Ele vai começar a trocar ideia com esse carinha aqui, ó... Olha lá... E me deu... Tá vendo? Tá 30 graus... Essa bateria do aparelhinho... Do... 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 Do sensor de roda... Tá ok... Tá? Eu tô em 433 Hz também... É... Tá 0 PSI... Porque tamo aqui fora, né? E esse ID aqui, ó... É esse ID que na hora que o vídeo acabou... Tá vendo? Porque é o que acontece... Muitas vezes quando você troca o sensor... O módulo não reconhece esse ID aqui... Esse novo número... Aí por isso que você tem que entrar com o TPMX... Pra fazer a programação... Beleza? Em alguns carros... Não tem o procedimento de murchar e encher pneu... Beleza? Você pega, por exemplo, o Jetta... Não adianta tentar murchar e encher pneu... Você faz via scanner aprendizado... Depois ele pede pra você... E... E apresentar via programador... Aí você pega o Fusio, por exemplo... Você compra aquele chaveirinho lá no Mercado Livre... E vai lá no Fusio e vai... Faz a mesma coisa... Aí entra na tela... Só que no Fusio você entra na tela via scanner... Não é via painel... E depois vai apertando... Ele vai... Pii, pi, pi, pi... E quando chega no último... Pii, pi, pi de novo... Entendeu? Então o que acontece... Muitas vezes sem o TPMX... Você não consegue apresentar o sensor... Algumas vezes dá... Outras vezes não... Tá? Mas na maioria dos casos... Quando troca o sensor... Aí é necessário o TPMX... Então eu fico fazendo esse vídeo... Pra vocês assistirem agora... Foi gravado na rua... Numa correria danada... Essa reforma tá me deixando louco, pessoal... Louco, louco, louco... Eu tô rouco... De ligar pros outros... E buscar coisa... E diverte... E giga... E faz orçamento... E é tudo caro... Meu Deus do céu... Ai, meu pai... Se eu não morrer... Até terminar essa reforma aqui... Vocês podem ter certeza... Que eu não morro mais... Nossa senhora... Meu pai eterno... Valeu, pessoal... Então fica com Deus aí... Tamo na correria... Espero que vocês entendem aí... O funcionamento do TPMX... Daí pra frente... Tá bom? Vamos ver se tudo der certo... Se vocês entendem aí... Tá? Mas é isso aí... É só fazer a leitura... Aí você dá ok... Vai pra outra roda... Aí o que acontece... Se você tentar ler... O mesmo sensor de novo... Olha o que acontece... Ele vai tentar ler... Fica tentando... 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 Olha lá... Sensor duplicado... Ele identificou que eu tô lendo... O mesmo sensor de novo... Então o que acontece... Tem que tomar cuidado... O cara não pode ter o mesmo sensor... Em duas rodas iguais... Tá? O mesmo sensor em duas rodas... Ele não aceita... É um sensor por roda... Pra ele poder identificar qual que é a roda... Por esse motivo... Que quando você faz o rodízio dos pneus... Você tem que ir aqui ó... Na função ó... E informar pra ele ó... Ajustar a rotação... Por que que ajusta a rotação no marinho... Não é rodízio... É rotação dos pneus... Passar o pneu de frente e pra trás... Isso é uma rotação do pneu... Tá bom? E outra... Também tem a rotação... Por quê? Porque as rodas dianteiras... Sempre acabam girando mais que a traseira... Principalmente nas curvas... Então o que acontece... Por isso que na frente a gente tem o diferencial... Beleza? Pra quem não sabe a função diferencial... É essa aí... Fazer um lado... Correr menos... Porque quem tá por fora da curva... Não dá mais do que quem tá por dentro da curva... Valeu pessoal... Fica com Deus... Tamo aí na luta... Na correria... Tá? Desculpa aí... Se eu tô falhando com vocês aí... Mas tamo junto... Pessoal do grupo... Tenha paz comigo aí... Acabar essa reforma... Eu falo pegar firme... E o celular... É outro inferno... Né? O celular já tá... Não pega carga... Uma hora você olha... Ele tá 70%... Outra hora você olha pra ele... Ele tá 5%... E aí você vai tentar pegar o carregador... Ele desliga... E fica umas 4 horas... Pra pegar 2% de carga... Aí meu Deus do céu... E olha a bagunça... Aff... Pai do céu... Fica com Deus... Até mais... Marinho do Garagem 103... Tudo bem? Vou mostrar pra vocês... A aplicação do TPMS... Tá? Isso aqui é o seguinte... A gente tá na rua... Porque a gente tem que ficar... Circulando o carro... Tá bom? É... Vai acabar a bateria... Eu vou falar rápido... Pra ver se eu consigo fazer... Antes da bateria acabar... Você vai entrar no scanner... Tá? Ele vai pedir... Você vai apagar a memória de avarias... Ele não vai apagar... O rapaz trocou esse pneu aqui... E estragou o bico de um lado... A qual o levou no mecânico... Trocou... E ele veio aqui pra programar... Porém... A programação é relativamente simples... Tá? Você vai apertar a menu aqui... Pressão do pneu... Você vai segurar aqui... Apertado... Vai sair dois barulhos de buzinha... Sinal que ele liberou... Pra você fazer a programação do pneu... Tá bom? Já que não tem memória de avaria... Você vai vir programar os pneus... Como você programa o pneu? Você vai escolher aqui... Deixa eu só... Pera aí... É isso... Você vai vir programar o pneu... Aí agora... Você vai vir com o TPMS... Você vai vir aqui... Fica na minha frente... O vento também... Eu acho que o celular... Isso não vai bater vento... E fica um barulho de vento aí... Aí você vai clicar aqui... Ele vai começar a caçar esse bico... Procedimento testado... Gravou... Esse... Gravou... Escutou? Ele reconheceu e gravou... Vamos dar ok... Tá? Vamos dar ok... Aí ele pediu... Eu já pulei a roda de lá... Tá vendo? Aí a gente vai voltar aqui... Pra não ter perigo... Né? Pera aí... Aqui... Vamos fazer esse de novo... Vamos esperar ele reconhecer esse bico... Reconheceu... Beleza? Já deu a pressão... Deu tudo... Vamos pra cá... Pode ir pra lá? Pode ir pra lá... Agora a gente vai reconhecer... Esse bico aqui... A seta indica o lado... Também que a seta tá acesa... Pro mesmo lado... Que tem que reconhecer o bico... Abaixa aqui... Ai... A bateria vai acabar... Acabou... Pausa aí... Que eu vou pôr pra carregar... Fazer um procedimento... Você não tem... Tá? Vai impedir... Eu segura apertado... Esse ajuste é diferente... Pra quando você... Só trocou a bateria... E teve... Ah... Troquei a bateria... E... 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 Perdeu a programação... Esse aqui trocou o bico... Tá? Agacha aqui... Senão o vento fica fazendo muito... Você vai achar o bico... Ó... Esperar ele detectar o bico... Ó... Vou dar ok... Ó... Ele vai pra roda dianteira... Direita... E assim que acerta... Ó... Correspondente... Ó... Aí você vai aqui de novo... Ó... Programou... Beleza... Ok... Quando eu der ok... Ele vai pra traseira... E direita... Ó... Aí você vem... Pra essa roda... Aquele bico dianteiro... Foi trocado... Aí você vai detectar o bico de novo... Detectou... Ok... Ele vai pra outra roda... E agora a última roda... Sensor não detectado... Vamos testar de novo... Detectou... Não detectou... Duas buzinas... Programou... Certo... Fez toda a programação... Tá... A luz do pneu... Você parou de gravar... Mas você não precisa segurar... Tira o bico... Não... Mas não tem problema... A luz já se apagou... Tá... A programação já foi feita... Você já pode dar a partida no carro... Lá... Vai acender... E vai se apagar a luz... Você só vai retornar aqui... Ó... E vai lá no... Exibir códigos... Sensor do sistema... Tão que cresceu... Sistema zero... Fala desde a limpeza do DTC... Aqui provavelmente foi porque... A gente tentou... A gente parou... O... A gente parou... O teste... Porque acabou a... Acabou a bateria do TPMX... Tá... Então por isso que deu esse erro... Você vem aqui ó... Você entra no veículo aqui... Vai apagar todos os códigos... Ele já vai apagar todos os códigos... Né... Tá... Só pra vocês saberem a informação que você vai ter... Ó... Você vai ter o ID do bico... A pressão que o bico tá... A pressão que o bico... Que o pneu está... Tá... A frequência em hertz... 433... A temperatura em graus... Tá... A bateria ok... Quer dizer que a bateria do sensor tá ok... Tá... Tudo ok... Sistema todas as memórias apagadas... Tá... Você pode... Se você quiser pode fazer uma varredura... Pra ter certeza... Tá bom... Mas tá aí... Nenhum erro detectado... Tá... Você já percebe que a... Que a luz da... Da... Do pneu já some na hora... Assim que você faz a programação... Que você consegue detectar o... Os quatro pneus... Existe um outro procedimento também... Que é de você murchar... A Marty... Que se inscreve... E aí... O que é isso?